A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também, desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da ICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Freiser, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para ICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca, diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos. É preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22 versículo de 34 a 40 Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão. Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro, estão solidárias nesses propósitos. Bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas, para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema Não sejamos felizes, sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21-3386-1422. Repetindo, 21-3386-1422. Você também pode se cadastrar pelo site Rádio Rio de Janeiro ponto digital Barra Clube da Fraternidade. Anote aí Rádio Rio de Janeiro ponto digital Barra Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade E não recebeu o boleto por uma ou outra razão Pode ligar 21-3386-1422 21-3386-1422 Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21-3386-1422 21-3386-1422 Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe Ligue 21-3386-1422 Ou acesse Rádio Rio de Janeiro ponto digital Barra Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 50 anos no ar Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade Um programa da ICE Que tem como missão A inclusão social A formação profissional E a transformação de vidas Eu sou Luciane Martins Diretora acadêmica da Frayce Nossa faculdade possui vários cursos em diversas áreas De graduação, pós-graduação e cursos técnicos E já formamos mais de 5 mil alunos E no nosso bate-papo de hoje Nós vamos receber A psicóloga e coordenadora Do curso de Psicologia da Frayce Doutora Gabriela Bastos É um prazer te receber em nosso programa, Gabriela Olá a todos É um prazer estar aqui com vocês Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E poder conversar um pouco Sobre a psicologia E sobre a ICE Então, Gabriela O que te levou a escolher o curso de Psicologia? Quanto tempo você é formada? Conta um pouco da sua história lá do início da graduação Eu, desde muito cedo Me interessava por gente Me interessava por pessoas E isso me fez sempre buscar o contato com o outro Dessa forma Quando eu tinha uns 14 anos de idade Eu já comecei a pesquisar o que era Psicologia E buscar informações do que seria essa área De profissionalização Bem precocemente, né? Exatamente Mas eu entrei na faculdade com 16 anos Então, bem precoce Então, foi um processo que já foi muito cedo Eu já sabia desde muito cedo Naquela época era possível a gente estudar antecipando anos Então, eu comecei muito cedo E me formei em Psicologia com 21 anos No Recife, Pernambuco E com 21 anos vim fazer mestrado no Rio de Janeiro Na UERJ Então, desde cedo Você já estava bem decidida Pelaquilo que você queria seguir Nasceu do teu interesse por pessoas E com 21 anos, então Você chegou ao Rio de Janeiro E como foi a tua trajetória profissional Desde então? Eu comecei, então A fazer mestrado aqui no Rio Depois Comecei Fui convidada Para participar de processo seletivo Para dar aula Com 22 anos Então, desde 22 anos Que eu dou aula de Psicologia Em diferentes cursos Uma carreira docente já Bastante aí, longa, né? Já tem um bom percurso Acabando mestrado Eu fiz o doutorado Então, aos 27 anos Eu já era doutora E pude, então Investir efetivamente Na carreira docente E na psicologia Com a clínica psicológica Que é a área da psicologia Que é mais reconhecida Que todo mundo reconhece Como atuação do psicólogo Mas juntando isso Com a docência Que sempre foi, para mim Algo muito interessante Porque, de certa forma Eu consegui ajudar Várias pessoas Nesse processo De formação De uma formação De qualidade De uma formação Onde a gente consiga trabalhar As questões da psicologia Que são tão importantes Para o mundo atual E o que é muito fascinante Que você escolhe Uma profissão Para cuidar de pessoas Você se forma aí Tão precocemente Aos 27 anos Você já é uma doutora Em psicologia E você vem Para o mundo acadêmico Para continuar informando E formando pessoas A cuidar de pessoas Exatamente Que ciclo tão bonito Né, Gabriela? E hoje você tem Uma missão Mais que especial Porque hoje Você coordena Um dos nossos Filhos mais novos Que é o curso De psicologia Aqui da Fraice Nós estamos Nós estamos Iniciando o curso E eu queria Que você falasse Um pouco mais Sobre essa graduação Em que período Que ela está rodando Quais são os objetivos Fala pra gente Um pouco Sobre esse curso Esse encontro Com a Fraice Foi muito feliz Né, porque É uma instituição Que valoriza Isso que pra mim Sempre foi muito importante Né, então É, poder estar À frente do processo Do curso de psicologia Aqui na Fraice E trazer A psicologia Pra reforçar Ainda mais A grade de cursos Da Fraice Foi Um processo Muito legal Né, e aí A gente está indo Para o terceiro período No curso de psicologia Você veio no processo De credenciamento Do curso De credenciamento Eu ajudei Junto com um grupo De professores A montar o projeto Né, um projeto Que responde A realidade Da nossa região Né, a realidade Da Fraice Os valores Da Fraice Acima de tudo Né, então É um curso Que foi pensado E montado Para Pessoas Que se interessam Pelos valores Da Fraice Pessoas Que querem Dar continuidade A missão Que a Fraice Tem Algo bastante Personalizado Né Exatamente Então dentro Disso Gabriela A gente consegue Perceber Algum diferencial Do aluno Que busca Psicologia Na Fraice Que diferencial Seria esse Eu penso Que o curso Tem dois Diferenciais Em termos De formação Um Desrespeito A ética Que é algo Que é tão difícil Né, no mundo Atual E que é extremamente Importante Para o psicólogo Que vai De alguma forma Cuidar Da vida Do outro Né Um psicólogo Ele pode Se ele não tem Uma boa formação E se essa formação Não passa Por preceitos Éticos Ele pode Ele pode Ter diversos Problemas Ou Acarretar Diversos Problemas Para a vida Dos seus pacientes Beleza Que conversa Assim Bem satisfatória Né Mas a gente Vai dar Um intervalinho A gente volta Já já Para o segundo bloco Para continuar Essa conversa Sobre o mundo Da psicologia Sobre o mundo Da docência Sobre o curso Aqui na Fraice E já já A gente já Está de volta Seja solidário Com a ICE E deposite Sua contribuição No Bradesco Pix Celular 21 9 9663 8974 21 9 9663 8974 Ajude Na manutenção Dessa obra De mais de Meio século Dando continuidade Aí ao nosso Segundo bloco Eu estou aqui Entrevistando A professora Gabriela Bastos Nossa coordenadora Do curso de psicologia E a gente Estava conversando Sobre o diferencial Que o aluno Da Fraice Vai encontrar No curso de psicologia Você citou Dois tópicos Falou do primeiro No primeiro bloco E qual seria Esse segundo tópico O segundo tópico É a atualidade Do currículo É um curso Que acabou De ser montado Pensado E que ele Reflete O que são As demandas Da atualidade Então a gente Tem por exemplo Do ponto de vista Da psicologia Os dois anos Que a gente Teve de pandemia Mudou muita coisa Na vida das pessoas E o psicólogo Passou a ter Um outro papel Na vida dessas pessoas Até a forma De abordagem Das aulas Ela veio com Outro Outro viés Outro viés Exatamente Exatamente Então a gente Pode dizer Que o curso Tem uma proposta Que é extremamente atual É um curso Presencial Porque psicologia É importante Que ele seja presencial O contato Com a pessoa O contato Com a pessoa Ele é fundamental Já traduz Muito do curso Exatamente E que reforça Ao longo De todo o currículo O compromisso Social da psicologia Já incluindo Aí questões Como por exemplo A extensão Que passou A ser uma Obrigatoriedade De acordo Com o Ministério Da Educação Então assim É um currículo Que é muito atual E que tem unidades Lógicas de oferta Que facilita A aprendizagem Do aluno Então você citou Uma coisa aí Bastante importante Que foi a pandemia E a pandemia Ela muda Todo o cenário Que a gente Vivia até então Então a gente Tem um novo cenário Criado por essa pandemia Isso aumentou A demanda Dos consultórios De psicologia E Gabriela Qual é o impacto Disso Para quem tem O desejo De ingressar Na área A gente tem Uma demanda Maior Pela psicologia Hoje E tem também Abertura De mais Campos de trabalho A psicologia A gente diz Que o psicólogo Ele pode estar Onde tem o humano E onde tem o humano É em quase Todos os lugares Onde existem Trabalho Então o psicólogo Pode estar Em todos os lugares Então os psicólogos Podem estar Em todos os lugares Situações Por exemplo Como O que aconteceu Em Petrópolis O psicólogo É chamado A atuar Dentro da perspectiva Da psicologia Das emergências E desastres Nas comunidades O psicólogo É chamado A atuar Do ponto de vista Da psicologia social Dentro das empresas Dentro das empresas O psicólogo É chamado Para psicologia Organizacional Dentro dos hospitais O psicólogo Também é chamado Na rede de saúde Mental Ele também é chamado Nas escolas Então o psicólogo Ele tem Cada vez mais Uma variedade De possibilidades De atuação Que aumenta Esse mercado De trabalho Além disso A pandemia Também trouxe Essa ideia De que a tecnologia Pode mudar Algumas coisas Na nossa vida E isso implica Em desemprego Por um lado Para outras pessoas Que aí precisam Do psicólogo Para poder Tratar Essa questão Para a sua própria vida Mas também Implica Em novas formas De se relacionar Com a vida O que aumenta A demanda Também Então eu poderia Afirmar Gabriela Me corrija Se eu estiver errada Que o mercado De trabalho É um mercado Promissor E que está Em expansão Sempre Exatamente E a psicologia Como todas As outras profissões Ela tem sua importância E o que você pode Destacar Como essencial Nessa profissão É A gente Fala De alguns Itens Que são Fundamentais E eu citei Um no início Da minha fala Quando eu disse Que a gente É necessário Gostarmos De gente Porque a gente Vai lidar O tempo inteiro Com o outro A gente vai cuidar Do outro Então esse cuidado Ele é fundamental Saber cuidar E se possibilitar Cuidar do outro É um aspecto Fundamental Saber ouvir Existem Existem Várias questões Que ao longo Dos cinco anos De curso São cinco anos Para uma pessoa Se formar Num curso De bacharelado Em psicologia Vão sendo Trabalhados E podem ser Melhorados Mas essas questões São fundamentais Da procura Pelo curso Porque se a gente Não quer ter contato Com o outro Não tem sentido Procurar essa formação Entendi E assim Só um parênteses Ainda ontem Quando eu saí Da faculdade Eu encontrei Com um aluno De primeiro período E eu abordei Um aluno De psicologia Você está gostando Do curso Ele é professor Eu vim Com aquela mente Engessada De que eu queria Atuar em tal área Mas depois Dessa primeira semana De aula O meu horizonte Se abriu De tal forma Que eu estou Muito fascinado Então assim Eu fiquei muito feliz Porque que bom Que já numa primeira Semana de aula A gente desperta Isso no aluno Então é aquele Conceito De não ter as coisas Já programadas E engessadas Que eu vou seguir Aquilo sempre Sem olhar Outras possibilidades Então eu acho Que a Fraice Traz muito disso Para esse aluno A Fraice Faz ele pensar Faz ele se transformar E isso só reforça A nossa missão Que é o incluir Formar E transformar Né Gabriela Exatamente Então Gabriela Assim a gente Poderia ficar Conversando aqui Bastante tempo Eu queria que você Deixasse assim Uma mensagem final Antes da gente Se despedir Dos nossos ouvintes Que você fizesse Um convite Para quem está Nos ouvindo A gente tem Vestibular social Aberto aí Ao longo do período A gente tem os testes De acesso direto Feitos através Da internet Então eu queria Que você deixasse Aí um convite Para quem nos ouve O curso de psicologia Da Fraice É um curso Que tem Vários diferenciais E que Se você tem Algum interesse Em buscar psicologia É Buscar uma instituição Séria Como a Fraice Que se preocupa Com a formação Do aluno Que se preocupa Com professores Que são qualificados Que vão dar Vão poder construir Junto com o aluno A melhor aprendizagem Possível É É um fator Extremamente importante Para uma boa formação E consequentemente Para um futuro Brilhante Nessa carreira E promissor Nessa carreira De psicólogo Gabriela Eu poderia ficar aqui Horas conversando Com você Muito obrigada Pela sua participação Nós temos muito Orgulho De ter você Como nossa professora E como nossa Coordenadora Do curso de psicologia A gente volta Na próxima semana Com mais um programa Momentos de solidariedade Da Alice Até lá A Rádio Rio de Janeiro E a Alice Convidam você Solidariamente A fazer um curso De graduação Na Fraice Ligue agora E ganhe uma Bolsa de estudos Em fisioterapia Psicologia Enfermagem Nutrição Administração Recursos humanos E serviço social Ligue agora Vinte e um Dois dois zero nove nove quatro um três Dois dois zero nove nove quatro um três Ou por WhatsApp Vinte e um nove nove cinco zero nove cinco dois quatro um Nove nove cinco zero nove cinco dois quatro um E garanta a sua bolsa Uma luz Por vezes Tanto empeço na estrada Que indagas coração De alma desencantada Por que meios humanos prosseguir Entretanto Ergue a fronte ao vasto firmamento Da nuvem mais pesada Ou do céu mais cinzento Uma luz a de vir Deus é ninguém esquece Ante a sombra noturna Sem bússola na selva Imóvel e soturna O viajor se detém Sem coragem de agir Para Pensando em Deus A névoa se condensa Mas a oração lhe diz Além da sombra imensa Uma luz a de vir Abate-se na mina A sinistra barragem Pedras Detrito e lama Impedem a passagem Vozes clamam no fundo A gemer e a pedir Eis que a prece se eleva E ao socorro da altura Gritam vozes de irmãos Promovendo a abertura Uma luz a de vir É noite Sobre o mar Há bulcões em batalha Relâmpagos relembram Fogo de metralha No trovão a rugir O barco aos vagalhões Treme Estremece Estala Pequena multidão Ora Espera e se cala Uma luz a de vir Desse modo igualmente Alma fraterna Quando a prova por sombra Te governa Qual noite que te oculta As visões do porvir Quando tudo pareça A escuridão que avança Trabalha Serve Crê E ouve a voz da esperança Uma luz a de vir Maria Dolores Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade Um programa da ICE Associação de Solidariedade à Criança Excepcional A Rádio Rio de Janeiro Vem enfrentando grandes dificuldades Por conta da queda nas contribuições A emissora da fraternidade Precisa e muito de você Sua contribuição é fundamental Para que a Rádio Rio de Janeiro Possa continuar levando ao ar Uma palavra amiga Informação de qualidade E mensagens de conforto Esperança E fé Verifique por favor Se você recebeu E efetuou A sua colaboração Através do boleto Do Clube da Fraternidade Se preferir Faça um depósito bancário Ou PIX Em uma das contas Disponíveis No site Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Para mais informações Ligue Vinte e um Três três oito meia Quatorze vinte e dois Repetindo Vinte e um Três três oito meia Quatorze vinte e dois Juntos Somos mais Contribua Abrace a Rádio Rio de Janeiro Os próximos cinquenta anos Dependem de você Rádio Rio de Janeiro Cinquenta anos Rádio Rio de Janeiro Ponto digital